Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com a gente Olha quem tá aqui de novo no canal, Téuzinho, veio gravar vídeo com a mamãe, né filho? Bom, e como vocês já viram aqui, o tema de hoje é sobre mastite, isso mesmo gente, eu sou fico a mastite E eu vim falar um pouco pra vocês do que é a mastite, como que funciona, o que ela é, o que aconteceu comigo, o que causou, como eu tratei Enfim, então se você quer saber sobre isso, é só continuar assistindo o vídeo, sem mais delongas, solta a vinheta Primeira coisa, o que é a mastite, pessoal? A mastite é uma infecção do tecido mamário, tá? Uma infecção muito dolorida, muito dolorida, quando acontece, caceta, dói pra caceta, muito mesmo O que aconteceu comigo? Eu tive que ir pro hospital e eu fiquei um bom tempo sem amamentar o Téu, um período bem longo sem amamentar o Téu E acabou que produziu bastante leite, na verdade não foi bastante leite, produziu a quantidade de leite necessária que o Téuzinho mama, geralmente Só que como ele ficou muito tempo sem mamar, não tirou esse leite, o leite ficou dentro do peito e acabou que ele pedrou, né? Endureceu, empedrou, que o pessoal fala Aconteceu ergogitamento, não sei como é que é, vou deixar a palavra aqui embaixo pra vocês Mas enfim, acabou pedrando e com isso eu não tirei, eu não sabia que ia dar tudo isso Eu achei que depois no outro dia ia dar tudo normal, Téu ia mamar, ia fluir Só que não é assim que funciona, o peito produz leite e o leite tem que sair de alguma forma E não saiu, acabou empedrando o leite dentro do peito e deu uma infecção Começou eu sentindo o corpo bem mole, como se fosse uma gripe, aquela moleza no corpo, aquele frio E depois febre, muita febre, eu fiquei dois dias seguidos com febre e o peito bem duro Gente, eu não conseguia triscar, tava doendo demais, eu não conseguia a roupa triscando no meu peito Doía demais, 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 demais E aí eu fiquei preocupada com isso e decidi procurar um médico no pronto atendimento, na UPA mesmo E aí eu fui pra UPA, cheguei lá, relatei pra ele o que tinha acontecido, o que estava acontecendo Ele examinou e viu que o meu peito estava bem duro, bem pedrado E ele falou, ó, eu vou te passar um antibiótico, você vai tomar esse antibiótico Você vai chegar em casa, você vai massagear bem e você vai tirar esse leite Você tem que tirar esse leite dele de alguma forma, porque senão você tá enrolada E aí eu fiz isso, comecei a tomar antibiótico e eu comecei a fazer as massagens pra extrair o leite Esse leite que estava pedrado, gente, doía muito, vocês não tem noção Doía muito, doía muito, e aí ele falou que eu não podia impedir o Theo de mamar O Theo tinha que mamar esse peito e o pé grave desse jeito E doía muito também ele mamando E aí conforme ele fosse mamando, ia fluindo e o leite ia saindo, enfim E aí, gente, aconteceu que fluiu, graças a Deus, o leite saiu Desempedrou, não foi da noite pro dia, foi uma semana eu tentando tirar esse leite, massageando E não, sabe, não foi rápido assim, não Doeu muito, eu dei febre, fiquei bem debilitada mesmo Mas graças a Deus, passou E hoje, quando já começa a produzir muito leite, que eu vejo que o Theozinho mamou Às vezes eu saí, teve que inserir uma mamadeira Enfim, eu já vou, já chego, já tiro com a bombinha esse leite Já armazeno pra ele beber mais tarde Porque é punk, viu E se você tá passando por isso, pela mastite Se você tá aí com esse sofrimento O peito, ele fica bem duro, gente Fica vermelho na região, fica bem quente Se você tá com esses sintomas, corre e procura um médico Porque é muito sério Se não tratado direitinho, pode dar uma infecção mais grave Pode sair pus, pode acabar necrosando a sua pele Então é importante que você procure um médico pra começar a tomar um antibiótico Pra poder começar a tirar esse leite E outra coisa, me falaram Antes de eu procurar um médico pra fazer compressa de água quente Com água quente, né Ou jogar água quente no peito Ou com um pano Galera, não faz isso Segundo o médico que me atendeu O calor faz produzir muito mais leite Então já tá entupido ali Com leite pedrado Aí vai produzindo mais leite Cara, vai virar um trem terrível E foi o que aconteceu comigo Meu peito ficou muito inchadão Sabe? Muito duro, cheio de leite Empedradão Porque eu só fazia compressa com água quente Achando que ia derreter o leite aqui dentro Pra eu tirar E acabou que tava produzindo mais leite Então o ideal é que você realmente tire esse leite Massageie bem, tá? Pra poder tentar amolecer Tentar fazer com que esse leite vá despedrando E tire esse leite sem fazer compressa com água quente Por favor Porque segundo o médico que me atendeu Piora a situação E isso, são bancos de leite na sua cidade Não sei se é onde você mora tem Aqui onde eu moro não tem Só tem na capital É recomendado que você vá lá também Elas vão ensinar você a fazer a extração desse leite E te ensinar também pra que você tenha O leitinho pra dar pro seu filhinho aí Tá bom? Então é isso pessoal Eu espero que esse vídeo tenha ajudado Tenha tirado dúvidas de vocês Se ficou alguma dúvida sobre a mastite É só deixar aqui nos comentários Que eu irei responder Se você tá passando por isso Não entre em desespero Procure um médico Procure ajuda Vá no banco de leite Vá num pronto atendimento Toma os antibióticos Traia o leite Que vai ficar tudo certo Tá bom? Não precisa entrar em desespero Porque tem tratamento E depois que passa é uma maravilha Eu aprendi a lição Agora eu já não deixo mais leite no peito Então é isso pessoal Beijo no coração de vocês Beijo casinho Beijo casinho E até o próximo vídeo Dá tchau Tchau Dá tchau milho Dá tchau